Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é João Paulo, sou instrutor de formação profissional do Senai na área de elétrica e na área de redes. Eu entrei no Senai há uns 10, 12 anos atrás e entrei como aluno. Na época que eu entrei no Senai, eu não conhecia nada na parte elétrica e não conhecia nada na parte de informática. E de lá, então, para cá, o Senai, eu finalizei meu curso e o Senai me proporcionou entrar no mercado de trabalho. Eu entrei no mercado de trabalho, passei a trabalhar prestando serviço em empresas e trabalhando na área de manutenção. Passaram-se 10 anos, eu retornei para o Senai como instrutor. Hoje eu sou instrutor aqui na área elétrica, no curso de eletrotécnica, no curso de eletromecânica e no curso de redes de computadores. O Senai foi o início da minha carreira. Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade e não sabia o que eu ia ser na vida, aqui dentro do Senai eu pude ver e escolher um caminho a ser seguido. E eu não me arrependo, eu gosto muito do que eu faço. Então, pessoal, venha para o Senai. Eu não me arrependo, eu não me arrependo. Eu não me arrependo, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Obrigado.